Welcome to São Paulo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos no Parque Ibirapuera A CIDADE NO BRASIL 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 Estação da Luz Estamos no Parque da Luz agora, que fica na frente da Estação da Luz E logo ali tem a Pinacoteca, mas não dá pra ver Nós subimos em cima daquela pedra, quer dizer, estamos subindo nesse momento A área chama Gruta e Cascata Fizio Tepo King Chimpa Música Estamos no Parque Virapuera de novo E está bem cheio e diferente hoje Música A gente ainda está no Parque Virapuera E dentro do Parque Virapuera tem o pavilhão de atumente E a gente vem visitar aqui Que é muito bonito Música Esse é o Monumento da Bandeira É bem famoso aqui em São Paulo Música Takoyaki 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 Música 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 Esse é o bairro japonês Brasil É a minha liberdade E eu estou dando enfeitadinhas com essas Música Que estão ligadas à noite Música 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 Nossas entradas Música 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 Tchau, tchau. Oi, Tchau, Yumi. Estamos no Zenguia. Oi, Harumi. Tchau, tchau. É da Oi, né? Esse é o... Chimeji. E esse é o tomate com queijo. E o meu é o Negitama. A gente tem que quebrar esse ovo. Deixa eu quebrar agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não? Ah, ele não é despejar assim? Ah, God. Segura aqui. Enfimou. E agora? E agora? Ai, meu Deus. E sempre? Ah, então... Calma aí que ele vai sair meio despedaçando aqui. E aí? Ah, tá caindo. Ah, tá caindo. Ah, tá caindo. Ah, não é meio despedaçando. Ah, tá caindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aperruxa. Ó, pode acontecer uns pequenos problemas técnicos. Mas já é tudo certo. Vamos experimentar. Experimentar. Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vem na exposição de hoje, a gente está esperando porque a nossa casa é das 11 horas e agora a gente vai dar a foto. Estamos no Magic Chicken e pedimos frango frito e o escondidinho de carne em varne seca que é muito gostoso. Está assim já, mal feio no meu prato, mas é muito bom. Confito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!